Música Esse é meu patrão, é, é um dos patrões, um dos sócios proprietários do CLC Parque do Pião Juliano Arcas, com sua equipe, ele que vai falar da equipe, campeão da taça de prata Do exercício 2022, olha só, a fivela já está com eles, o troféu está aqui Agora só falta você falar para o povo, através do CLC na TV Obrigado, Dr. Belli, obrigado CLC na TV Primeiramente, quero agradecer a Deus por essa conquista, que olhou por nós, nos protegeu e nos abençoou para que isso acontecesse Segundamente, quero agradecer aos meus parceiros, ao Fábio Souza, meu amigo de bonito Ao Gelto Lopes, ao Luizinho e ao meu amigo Ronaldo Muito obrigado, sem vocês nunca isso ia acontecer É um prazer enorme, uma satisfação, foi um dos melhores anos da minha vida, que eu lassei São bons amigos, colegas, dentro da minha casa, que eu tenho sempre a satisfação de deixar a porta aberta para eles Muito obrigado pelo ano e por essa vitória, muito obrigado É muito importante né Juliano, você... muito importante você fazer essa colocação e partilhar mesmo com eles essa alegria Porque cada um tem que fazer a sua parte Sim, sim, dentro de uma equipe é a somatória Cada um dá o máximo do seu, para que a gente consiga chegar no êxito principal Que é uma taça, uma conquista dessa, campeão do ano, uma taça de prata Muito satisfatório para a gente, muito obrigado E agradeço ao CLC por estar junto na diretoria Mas parabéns aos meus parceiros também, ao Petiço, ao Zóio, nesse grande evento Muito obrigado Eu preciso que você faça agora publicamente também Um agradecimento a todas as equipes que participaram no ano de 2022 Eu tenho feito a entrega aqui, tenho agradecido em nome do CLC Mas eu acho que é mais importante que um dos sócios desse Coliseu aí Faça esse agradecimento e conclame essas equipes que continuem firmes e fortes Sr. Tabelli, a gente vem de umas épocas muito difíceis Todo mundo sabe o que passamos Então as condições não estão fáceis E a gente sabe que cada um, de cada equipe que está aqui dentro Faz um esforço para estar prestigiando a gente Então agradeço muito de coração, em nome do CLC Para você estar com a gente, participando das nossas etapas E principalmente confiando e dando credibilidade para a nossa equipe O CLC Muito obrigado a todos E vocês fazem parte Sem vocês, o CLC não acontece O CLC não é nada O CLC só vive porque a gente tem parceiros Parceiros fiéis que estão sempre com nós Obrigado a todos A fivela é vossa A taça é coletiva Por favor Levante a taça para nós encerrar esse bate-papo aqui Olha aí Olha só CLC na TV Sempre com você E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.